Olá amigos, muito bom ter você com a gente em mais uma edição do Ronda na TV. Obrigado pela sua audiência, sempre pelo seu carinho. Mais uma vez um abraço a todos de Soletama, de Rio Bananal e a turma aqui em Linhares também. Aproveitar logo no início do programa, mandar um abraço especial aqui para quem nos acompanha. O Sargento Sandoval, um abraço a você Sargento de Bom, Cabo Gonçalves e Soldado Washington. Muito obrigado a equipe da Polícia Militar, sempre fazendo um belo trabalho aí de prevenção ao crime em toda a região e todo o Espírito Santo, claro. Para você que nos acompanha, muito obrigado. Vamos juntos, notícias do Norte, do Espírito Santo e também de todo o Espírito Santo para você agora, aqui no Ronda na TV. E vamos começar falando do crime bárbaro que aconteceu em São Rafael ontem. Um homem foi morto com um tiro de uma espingarda 12 na cabeça. Crime bárbaro, que chocou a comunidade e que choca a sociedade linharense. Acompanhe a matéria. Gutenberg da Silva Sampaio foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira na Avenida José Teste Sobrinho, no distrito de São Rafael, no interior da cidade de Linhares. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, o crime aconteceu após um desentendimento, por causa de uma vaga de emprego numa lavoura de café da região. Ainda segundo a PM, o suspeito não concordou com o recrutamento feito pela vítima. José Aparecido Cesário de Jesus, segundo o boletim, foi quem efetuou os disparos contra Gutenberg. José estava de posse de uma arma de fabricação caseira, calibre 12, cor preta, de cano longo. Após o disparo, o acusado percebeu a chegada da guarnição da Polícia Militar e tentou fugir do local. Os policiais militares que realizavam a patrulha preventiva na região conseguiram localizar o suspeito e capturá-lo. Ele levou um tiro na perna depois de apontar a arma supostamente utilizada para matar o trabalhador rural em direção à viatura da Polícia Militar. O suspeito foi levado para o Hospital Geral de Linhares e não corre risco de morte. A perícia foi acionada e logo depois encaminhou o corpo da vítima para o serviço médico legal. A Delegacia de Crimes contra a Vida de Linhares irá investigar o caso. Pois é, a polícia está investigando essa situação aí. Inclusive, na hora que a viatura chegou ao local, um homem passava por perto da viatura e comentou da situação. A viatura indo até esse bar onde aconteceu o crime, encontrou com esse homem e presenciou, segundo informações, presenciou o crime. O homem que fez o disparo tentou evadir esse local, tentou fugir, mas a polícia aí fez o cerco e conseguiu capturá-lo. Ele ainda apontou essa arma calibre 12 de fabricação caseira para os policiais, para a viatura, que revidou, acabou atingindo sua perna. Ele foi parar no hospital da região aqui de Linhares, mas passa bem, não corre risco de morte e deve responder por homicídio qualificado e também por tentativa de homicídio contra os próprios policiais, porque ele ameaçou, ele fez uma ameaça e apontou a arma aí aos policiais que faziam a ronda no local. Crime bárbaro, né, por conta de uma confusão de chamada ou não para o trabalho, enfim. A sociedade do local está muito chocada lá em São Rafael, né, foi no centro ali na principal de São Rafael, na avenida principal. E a população está muito chocada, muito abatida com esse crime bárbaro que aconteceu lá. Infelizmente, uma pessoa, né, perde mais uma vez a sua vida por conta da violência aqui na região. Vamos mudar de assunto agora, falar das casinhas lá do aviso. Continua esse impasse, entrega, não entrega, essas casas vão sair, não vão sair. Enfim, a prefeitura chegou a listar os nomes das pessoas que foram beneficiadas aí do Minha Casa Minha Vida lá nas casas do aviso. E agora a Caixa Econômica Federal barrou a situação, não vão ser entregues e a situação está complicada para quem quer morar, para quem precisa morar na sua casa própria e continua pagando aluguel. Isso é um martírio, isso é um sofrimento às famílias. Vamos à matéria, pode rodar. Tem muito inseto à noite, eu corro perigo de ser mordida por inseto, então aqui está uma moradia muito, muito difícil. O meu barraco está caindo. Além de todos os problemas relatados pela aposentada, a casa está situada em um terreno que pertence à prefeitura de Linhares. Dona Elvira comprou o lote sem saber disso. Então eu não considero que isso aqui não é nem meu, eu preciso da minha casa. A realidade de Dona Elvira não é diferente de centenas de famílias linharenses que vivem em situação de risco ou no aluguel, mesmo sendo beneficiárias do projeto Minha Casa Minha Vida. Há anos, cerca de 2.400 pessoas aguardam as chaves das residências localizadas próximas ao bairro aviso. As mais de 1.500 moradias dos dois residenciais Mata do Cacau e Rio Doce deveriam ter sido entregues às famílias desde 2012. Só que de lá para cá o sonho da casa própria só foi sendo adiado por falhas no projeto dos residenciais. A entrega das casas estava prevista para acontecer agora, no mês de março. Mas pelo visto, as famílias vão ter que esperar ainda mais. No momento, o dique, que é o famoso pôlder, ele precisa ser completado para poder garantir a entrega. Nesse momento a gente não tem uma data do término dessa obra e é o que faltaria para a gente poder estar entregando. A diretora interina do setor de habitação informou sobre o trabalho social realizado com os beneficiários e a estrutura que eles poderão contar nos dois residenciais. Nós temos já o posto de saúde completo, já está equipado com uma estrutura muito bacana para estar sendo inaugurado assim que o residencial foi entregue. Nós temos água tratada pelo SAAI, nós temos uma caixa d'água que vai atender todo o residencial e aquela adjacência quando já estiver crescendo para aquela região. O esgoto está todo enterrado, tudo certinho, as elevatórias para fazer o bombeamento desse esgoto também já está pronto. Teremos lá as linhas regulares de ônibus, uma infraestrutura de um bairro normal. A prefeitura chegou a divulgar esta semana a lista das pessoas que serão contempladas com moradias nos residenciais, mas não estipulou uma nova data para realizar a entrega das chaves. Enquanto isso, as pessoas vão vivendo como podem. Complicado, né? A pessoa fica na expectativa de receber a sua casa, de receber o seu imóvel para poder sair do aluguel, deixar de pagar aquele famoso aluguel, que é complicado. E o sonho da casa própria, que é de todo brasileiro, todo brasileiro quer uma casa própria. Pelo que eu entendi, a prefeitura já deu toda a estrutura das duas áreas, são dois residenciais, residencial Rio Doce e Mata do Cacau. E agora falta a parte da Caixa Econômica Federal, que mandou uma nota para a gente, que falou o seguinte, que está providenciando a documentação para legalização junto ao cartório de registro de imóveis e da prefeitura também, da faixa do terreno onde será construído o dique para contenção das águas do Rio Doce. Porque ali, todo mundo sabe que quando chove, quando o Rio Doce eleva o seu nível, ali alaga bastante. Então vai ser construído esse dique para poder evitar que essa água entre nas casas e cause um transtorno muito maior. Porque não adianta você também morar num lugar que daqui a seis meses vai encher de água, né? Não é complicado. Então a Caixa Econômica Federal está aí se predispondo para poder ajudar a população, ajudar a prefeitura, para fazer toda a legalização dessa documentação, para fazer a construção desse dique e evitar que essa água do Rio Doce chegue às casas ali, então, do residencial Rio Doce e residencial Mata do Cacau. Tomara que isso aconteça logo, porque as famílias precisam dessas moradias. Daqui a pouquinho, na jornada, a gente volta. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais informações. Vou falar sobre um caso seríssimo, tá? Uma loja que de Linhares foi assaltada, 19 celulares foram levados. E a polícia quer saber o que aconteceu, como é que esses caras sabiam que esses celulares estavam lá. Rapidinho, a gente volta já já. Olá, estamos de volta com mais um bloco do Ronda na TV. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Olha, quero convidar você para acompanhar sempre o Ronda às 11h30 aqui na TV, sim. E também com a nossa reprise, claro, acontecendo sempre na programação, a nossa grade, tá? E eu quero lembrar que o pessoal que foi dispensado pela empresa, que prestava serviço ao Hospital HGL, ontem fez um protesto, saiu pelas ruas, aí as imagens, estavam sentados lá em frente ao Hospital HGL, saíram pelas ruas, foram em frente à prefeitura, manifestaram-se, e com todo direito, claro, que merecem. E eles continuam fazendo esse protesto. Hoje, pela manhã, nós passamos lá, estivemos com ele, conversando com o diretor do sindicato, o Sindlimp, que reclama, a principal reificação deles seria também a falta de pagamento de alguns tiques de alimentação, e ainda, também, a situação que eles teriam preferência pela nova empresa para a contratação, tá? Então, eles estão lá, ainda, na frente do Hospital Geral de Linhares, o HGL, fazendo esse manifesto, esperando a resposta da empresa que saiu e da empresa que foi contratada agora com uma licitação para atender o hospital até 2017, tá? As pessoas disseram, ó, esse aí, estava conversando com a gente ontem, falou que está desempregado, que a família já está passando necessidade, porque já não vinha recebendo tique de alimentação, segundo o próprio funcionário, o ex-funcionário, e segundo, também, o Sindlimp, que é o sindicato que regulamenta essa categoria que limpa os hospitais. Pode voltar para mim aqui, que limpa o Hospital Geral de Linhares. Vou falar agora de um furto que aconteceu aqui em Linhares, numa loja grande, tá? E essa loja disponibilizou as imagens deste furto. A polícia está investigando esse caso. Foram levados 19 celulares dessa loja, tá? Olha, situação complicada. E a polícia já está quase identificando esses suspeitos aí. A situação foi aqui no bairro Movelá. Acompanhe a matéria com a gente. A polícia divulgou imagens do furto de 19 celulares ocorrido na loja Havan, na tarde da última terça-feira, em Linhares. O alvo dos bandidos foi o setor onde fica localizado o estoque dos aparelhos eletrônicos. As imagens do circuito de vídeo monitoramento registraram um momento em que quatro suspeitos chegam no veículo Ford Fiesta Branco, por voltas às 17 horas. Enquanto dois dos homens davam cobertura dentro da loja, outros dois suspeitos entraram no estoque. As imagens já estão com a polícia civil de Linhares, que investiga o caso. Após o furto, os bandidos saem tranquilamente da loja de departamento e seguiram em direção ao centro de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A assessoria de imprensa da Havan, que confirmou o arrombamento à loja, disse que o sistema de CFTV gravou as imagens do fato por meio da central de segurança, que monitora todas as 93 lojas da rede, 24 horas por dia, com o auxílio do sistema Face Detector. Este programa combina as imagens capturadas pelo circuito interno com os bancos de imagens da própria empresa e também de autoridades policiais. A polícia quer saber agora como os bandidos conheciam o esquema da loja e principalmente como eles chegaram até onde estavam os aparelhos celulares. Também, o que impressionou a polícia foi a velocidade da ação desses bandidos. Os caras agiram muito rápido, né? Agiram muito rápido. Chegaram por volta das 17h30 ali e rapidinho fizeram a ação que eles tinham que fazer. Levaram 19 celulares de alto nível, alto padrão, valor muito alto, valor desses telefones. E a polícia já está no encalce, no calcanhar desses bandidos. Já, inclusive, conseguiu identificar. Porque o CFTV, o sistema deles lá, e eu conheço muito bem como é que é isso, o CFTV deles identifica e detecta o rosto. Alguns celulares hoje já fazem isso e eles detectam o rosto desses indivíduos que acabaram agindo dessa forma aí. A polícia, como eu disse, quer saber como é que eles sabiam o esquema da loja, onde ficavam, onde fica, na verdade, o depósito dessa loja com os celulares. Eles foram exatamente naquele lugar. Mas a polícia já tem essas imagens, já está em poder da polícia. A polícia já está investigando esse caso e deve chegar o mais rápido possível ao encalço desses rapazes, esses bandidos que levaram esses celulares à loja. Daqui a pouquinho eu vou voltar com mais informações no Ronda TV. O caso de dengue lá em Colatina. A situação não está fácil, viu, meu amigo, minha amiga? E para você aí, que tem a sua plantinha em casa, seu vazinho, vazinho do cachorro, as mesmas dicas a gente repete sempre e é bom repetir sempre para você ficar atento à situação toda. Olha, a dengue não é brincadeira, a dengue mata. E agora ainda mais agravada com a chikungunya e com a zika, principalmente para as grávidas, né? Inicialmente se pensava que era só no início da gravidez que podia gerar uma má formação ao feto, mas não, é durante toda a gravidez. Nove meses você corre risco com a chikungunya e também com o zika vírus. Daqui a pouquinho eu volto. Estamos de volta com mais um bloco do Ronda na TV. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Eu vou mandar um abraço especial aqui para a turma do 3º A de Direito da Faculdade de Pitágoras Noturno. Um abraço para vocês, meninos. Obrigado pelo carinho sempre da audiência. Está todo mundo vendo lá, Jardão. O pessoal gosta do Ronda, das notícias. Muito obrigado pelo carinho à turma do 3º A noturno de Direito da Faculdade de Pitágoras. Aliás, a todos os alunos da Pitágoras. Ó, a situação da dengue não é fácil em Colatina e, aliás, no Espírito Santo e no Brasil. Não é fácil. Mas Colatina já registra e já supera, na verdade, os casos do ano passado, 2014. 2015, perdão, 2015. 2015 foi um ano bem atípico lá e 2016 está sendo ainda pior, tá? Já supera esse iniciozinho de ano, janeiro, fevereiro e março, os números do ano passado. Vamos conferir na matéria. O número de casos de dengue só está aumentando em Colatina, sendo que apenas nos dois primeiros meses de 2016, os casos confirmados ultrapassam o registro durante todo o ano de desvengue físico. No município, estão 329 casos confirmados e 928 notificações. No ano passado, foram apenas 175 situações confirmadas e 762 notificações. As cidades estão em situação de epidemia de bem. E, segundo a Secretaria de Saúde Local, isso se deve a vários motivos. Um diagnóstico pessoal que não temos ainda, uma vez que estamos avaliando, que nós confiamos que o que está acontecendo, que o vírus que está circulando este ano não é o mesmo do ano passado, que nós temos adentro de um, dois, três, quatro, nós já estamos fazendo isolamento viral para a gente poder identificar. E uma coisa que não tem, nós colocamos como aumento, foi a questão do armazenamento de água na época da ONU. Além da epidemia de bem, aqui em Colatina, segundo o que foi formado pela Secretaria de Saúde, o município já tem quatro casos de zika confirmados. Um desses casos trata-se de uma gestante. A zika pode causar a microcefalia nos bebês que estão sendo gerados. E outras oito gestantes estão também em observação. Ao todo, modificações e casos de zika aqui na cidade já tomam 35. A gente tem uns quatro casos de zika confirmados, um dos medicamentos e um dos gestantes. E quais as providências com relação ao repelente, a Secretaria vem adotando ali para auxiliar o tratamento aí com essas gestantes? Sim, hoje nós temos o perante que foi o apoio do Ministro do Estado, com as Dependimento de Estado de Saúde, com as Dependimento de Saúde, com as Dependimento de Saúde, na consulta de pré-natal da gestante, a cidade gestante com o primeiro trimestre de gravidez, está recebendo um repelente. Tomar todo cuidado. Todo cuidado e não só usar o repelente, deve tomar um pouco de outro cuidado, precisar de uma luta comprida, colocar proteção nas suas terras na residência, para que isso também dê um. Por causa do quadro em que a cidade se encontra, o município está realizando uma sede de ações de combate ao mosquito lá de Egipto. É, não adianta também só a Prefeitura, só o governo estadual, fazer essa limpeza não, gente. Se você ir de casa, não tomar providência, não cuidar do seu quintal e até mesmo cuidar do quintal do seu vizinho, a situação vai ficar muito mais complicada do que já está. Zika vírus é um mosquito muito perigoso e a doença é muito perigosa. A dengue também, em seu estágio mais grave, que é hemorrágica, acaba levando aí a pessoa à morte e não é fácil, tá? Eu já tive dengue, conheço muitas pessoas que já tiveram dengue, pessoas que se recuperaram da dengue hemorrágica, que é um caso excepcional, tá certo? E é um negócio muito, muito, muito complicado. A gente tem que estar muito atento a isso aí, limpar sempre o vazinho, limpar sempre aquele cantinho lá. Esses dias eu fiz uma limpeza no meu quintal lá, virando bloco, aquele bloco que você faz o muro da tua casa, aquela parte fundo do bloco acumulando água, tive que virar todos os blocos que estavam lá sobrando. Então a gente tem que estar sempre atento e avisar o seu vizinho, conversar com ele, falar, ó, vamos fazer esse trabalho aí de limpeza, vamos tirar esse entulho daí, vamos tirar também esse lixo daí, então vamos ficar atentos a isso aí, gente, porque a coisa tá séria, a coisa tá feia e a gente precisa realmente buscar uma solução mais rápido possível para esses casos de dengue, xicunguia e também zika vírus. Olha, acontece agora pela manhã o júri popular dos dois policiais que estão envolvidos no assassinato do vaqueiro Jovino de Jesus Barbosa, que morreu em 97, ele levou pelo menos sete disparos de arma de fogo, cinco atingiram esse vaqueiro e dois no chão, os policiais rodoviários federal e um policial militar que estão envolvidos no caso, estão sendo julgados neste momento no fórum aqui em Linhares, o caso está sendo acompanhado pela nossa equipe, vamos aí então às informações. Procuradores da República e o advogado de um dos envolvidos na morte do vaqueiro Jovino de Jesus Barbosa passaram toda a tarde conversando com a juíza federal que irá presidir o júri. A morte de Jovino aconteceu em 22 de outubro de 1997, neste ponto da BR-101 no perímetro urbano de Linhares. Durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal, o vaqueiro que tinha problemas mentais foi morto com cinco tiros. Segundo as investigações, um agente da Polícia Rodoviária Federal tentou abordar Jovino quando viu que ele estava observando uma arma de grosso calibre dentro da viatura. Nesse momento, Jovino teria sacado uma faca de cozinha e apontado para o policial. O colega do agente que estava em outro ponto se aproximou e efetuou dois disparos de pistola. Um policial militar que estava próximo ao local também sacou a arma e efetuou outros tiros. Jovino de Jesus Barbosa morreu na hora. Uma das filhas do vaqueiro teria gritado para os policiais dizendo que o pai tinha problemas mentais. Para o Ministério Público Federal, os dois policiais agiram com excesso. É inquestionável o caso aqui de desígnio de matar e é absolutamente descabido se falar em defesa, quanto mais de legítima defesa. O julgamento está marcado para as nove horas da manhã desta sexta-feira aqui no Fórum de Linhares e é aberto ao público. Passados quase 19 anos da morte do vaqueiro Jovino, os dois policiais envolvidos no caso podem, se condenados, receberam a pena que varia de 12 a 30 anos de prisão. O fato de ser tardio não retira a carga de punição que os maus profissionais devem ter. E nesse caso, esses maus profissionais são policiais. A defesa do agente federal, Robson Helder Santos, disse que irá provar a inocência do policial rodoviário federal. As provas que existem nos autos dão conta de que os policiais agiram de forma proporcional ao que tinha que ser feito naquele momento e agiram em defesa da sociedade, como sempre fizeram ao longo da sua carreira. Nós tentamos, mas não conseguimos contato com o advogado do ex-policial militar, o capitão aposentado Edemir Barbosa. Pois é, caso seríssimo isso, né? A polícia agora investiga, aliás, a justiça agora vai determinar o futuro desses dois militares, aliás, um militar e um policial rodoviário federal, e a justiça do Ministério Público acusa os dois de agressão e de excesso de força policial militar por conta de entender que o Jovino era deficiente mental e que não apresentava um risco tão grande assim para os próprios policiais e para a sociedade. Tem fotos, tem imagens aí? Imagens do que está acontecendo agora no fórum aí, ó. Essas são imagens agora, de agora há pouco, do que está acontecendo lá no fórum. O julgamento já está em andamento, as pessoas foram credenciadas para entrar e acompanhar o julgamento, né? Só entra em julgamento, meu querido, se você for credenciado, tá? E tem algumas restrições também, as pessoas que têm prioridades, né? Advogados, promotores, estudantes de direito, que têm acesso aí ao júri. Então, a pessoa tem que se credenciar jornalistas, também podem estar credenciados para poder acompanhar. Essas são fotos de agora, agora há pouco, já acontecendo, a partir das nove da manhã aconteceu o início desse julgamento, que deve demorar um pouco, porque a apresentação de autos, né? Réplica, tréplica, enfim. Toda a situação que está acontecendo agora lá no fórum. Pode voltar para mim aqui. Pode voltar para mim. Então, essa situação lá do fórum do julgamento dos dois policiais. Eu quero falar agora, para a atenção do cronograma, do recolhimento aí, do entulho na cidade de Linhares, que foi divulgado pela Prefeitura. Está na tela aqui, então, o entulho? Vocês podem ver aí que, nesta sexta-feira, está acontecendo, dia 11, no centro, no Colina, no bairro Conceição, no bairro Juparanã, no bairro Três Barras e também no Perobas. Na sexta-feira, então, né? Sexta-feira está acontecendo no centro, no Colina, no Conceição, Juparanã, Três Barras e no Perobas. E neste sábado, dia 12, acontece aí o recolhimento dos entulhos no bairro Lagoa do Meio, Jardim Laguna, Palmital e Recanto dos Lagos. Repetindo aí, ó. Neste sábado, dia 12, acontece no Lagoa do Meio, Jardim Laguna, Palmital e Recanto dos Lagos, o recolhimento, é o cronograma, o cronograma aí do recolhimento dos entulhos, que vão estar em pontos estratégicos, você pega o seu entulho e leva lá para Caçamba, a Prefeitura recolhe e leva para um local determinado. A gente vai estar divulgando toda semana aqui e durante toda a programação da Rede Sim, esse cronograma para que você possa ficar atento e não jogar o entulho em qualquer lugar. Não é bacana não, tá? Você está construindo, reformando, é hora de recolher o seu entulho e levar esses pontos estratégicos de coleta da Prefeitura. Nós vamos estar divulgando o cronograma aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Um grande abraço. A gente se encontra em mais uma edição do Ronda. Tudo de bom para você. Bom final de semana. Tchau, tchau.